Música Salve a galera do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi, sejam bem-vindos ao meu seu nosso canal. Se você gosta de JT Online, deixa o like aqui embaixo do vídeo, vamos chegar a 500 likes e se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda. E lembrando, obviamente, o GearBest, patrocinador oficial do canal do GameLude, está aqui na descrição. Caso você queira aquele PC game, aquele celular, etc, está tudo na descrição, está tudo aí detalhado. Caso você queira aproveitar a Black Friday, que vai ter hoje, obviamente, até acabar o estoque, para falar a verdade. Não é aquele tipo, ah, madrugada, isso aqui, não, até acabar o estoque, tem coisas de 10 mil unidades, vocês até abasteceram tudo aí, para vocês acompanharem e participarem de uma das melhores Black Fridays que tem. E, obviamente, não é no Brasil, você importa os produtos porque é muito mais barato, beleza? Entra no link na descrição, GearBest, patrocinador oficial do canal GameLude. E é o seguinte, vamos falar agora sobre uma coisa que pode ser ou não uma influência de uma outra, mas a gente vai comentar aqui, né? Sobre uma onda de banimentos que estão dizendo lá no GTA Fóruns, que pode ser envolvendo as capturas modders. Pode ser, não estou falando que é, porque a última vez que eu falei da captura moda, os caras parecem que, tipo, estavam falando da mãe, os caras estavam loucos, nossa, a gente só se viu se falar disso, aquilo, enfim. Pessoal, vamos falar a verdade, né? A captura moda é um glitch, é uma coisa que pode ter consequência. É que nem qualquer outro glitch. Ah, a pessoa inventou o glitch, beleza, mas ela inventou o glitch com outra missão, beleza, mas a pessoa que fez a coisa só vai ser ela banida, não tem nada a ver. Você que está praticando e realizando tal ação, abusando daquilo ali, você pode, sim, ser reportado e, obviamente, o Rockstar ir atrás de você. Enfim, mas, assim, está tendo uma onda de banimento de pessoas do PS4. Olha a coincidência, pessoas do PS4, na nova geração, obviamente, né? De pessoas do PS4, de um GTA Online. Está tendo uma onda lá. Um monte de gente falando, ah, eu fui banido, eu perdi meu dinheiro, esses negócios. Não é muita coincidência, não, porque algumas pessoas lá não viraram e falavam, ó, fiz captura moda. As pessoas não vão virar e falar isso. Mas, será que é? Aí eu fico refletindo aqui o porquê, né, que a Rockstar Games está banida. Obviamente, pode ser outros motivos, pode tentar utilizar aquele mod menu, que é um vídeo muito bom para eu falar, porque atualizar a última versão do mod menu está inútil ainda, mas, enfim, eles estão colocando lá uma versão totalmente, assim, né, preocupante daqui para frente do mod menu. Mas, eu acho que não é isso, cara. Provavelmente, essas capturas modas que eu não sabia que existia, obviamente, e tem muita gente aí que, obviamente, também não sabia e foi atrás aí e começou a utilizar. Cara, como eu digo, se vocês querem utilizar, fiquem à vontade. Isso aqui, eu, na verdade, trouxe isso aqui porque eu fiquei meio surpreso. Porque tem indícios de ser captura moda. Os caras não falam, obviamente, porque se falarem, os caras vão julgar. Eles sabem, se você fez captura moda, você não tem moral nenhuma. Mas, enfim, aí fica aquele critério. Você utiliza, você faz essas ações, aí é com vocês. Eu gostaria muito que, obviamente, vocês conseguissem, né, fazer isso aí e não ser banidos. Mas, eu não vou confirmar isso. Eu não vou confirmar que vocês não vão ser banidos. E nem aquele vídeo lá. Eu falei para vocês, os caras criticaram muito, mas meteram um pau em mim. Pegaram um pedaço de um cacetete assim e batiam em mim toda vez. Deixavam lá o seu like, mas batiam em mim. Do mesmo jeito, comentavam e batiam em mim. Brincadeiras à parte, mas foi assim, cara. Mas, toma cuidado, né? Se você quer fazer, fica à vontade. Você pode fazer o que você quiser dentro da... Você é livre, né? Você faz o que você quiser aí, mas aí tem as consequências. Talvez aí, né? Só não abusar. É tudo... Só não abusar que fica tudo tranquilo, fica tudo favorável. E simplesmente não acontece nada com você, tá bom? Bom, então é isso. Muito obrigado pela sua visualização. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. E se inscreva no canal GameLuiz. Deve estar tendo mais vídeos aí, vocês estão vendo, né? E, obviamente, GearBest, patrocinador oficial do canal GameLuiz, está na descrição. Eu te abenço para vocês. Tamo junto e é nóis! E aí